E aí, olha lá, Rurador, deixa não, deixa não, Rurador E aí, rapaziada, seu Rafael aí, mostro 89 anos Aí, o velhinho lá tem 89 anos Olha aí a força do monstro A força do velhinho Olha aí E aí, olha lá, Rurador 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 Obrigado. E aí, rapaziada, ele deu zebra, o rapaziada perdeu, chorou. Ó, 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 ele aí, ó. O João lá quer saber quem é o João, Rafaela. É só dar um partido que ele merece, que ele vai, fala assim, Rafaela. É só dar um partidinho que o senhor merece? Se me der um partidinho que eu mereço... A piroca do mosquito vai querer jogar. Outra da piroca do mosquito. É... Banana que fala, gosto de ver ele falando, Banana comeu macaco Aí rapaziada, como é que tá cheio Torneio, ali, quer briga Quando perde Aí, quer briga lá Aí, quer briga lá Vai Bora rapaziada É tu e ele Se encuentra o cabeludo Olha rapaziada, dá like lá Quem ganhar está nas costas do outro Olha rapaziada, dá like lá 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 Olha aí Olha aí galinha Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vai jogar agora Vai jogar agora? Vai jogar agora? Vai jogar agora? Vou gravar ali já já Vou gravar ali já já Olha aí Olha aí Treze aninho Treze aninho Olha aí 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 Olha lá Olha a taxa aí, olha Ô meu irmão, tá devendo alguém? Vê lá Olha a taxa aí Vai ver lá Pode jogar criança não, pô Pode jogar adulto, pô Pode jogar criança não, velho Pode jogar não, pô Tem 13 anos só ele, pô Ele é revelação Pô, vou te falar Ele é o nosso futuro da Sinucro Porque os velhos vão morrendo Os velhos vão morrendo, mas pelas crianças Pô, que isso Aula Aulita lá, deu aula Ele se matou Ele perdeu, valeu, porque ele se matou Que é briga Agora o jogo de bolinho, pau, pau, eu vou com o tio Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Pé forte vai derrubar Boli, bolinho Pé forte vai derrubar É rapaziada, não deu pra ele, mas tudo bem Bola direitinho Tá aqui, ó Tá no Nago Passu, agora é o Luizinho Luizinho O Nago Passu tá jogando lá Luizinho, ó Ele vai jogar mais um Vai, Luizinho Qual o nome dele? Qual o nome dele? Matheus 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 Cadê o cabeludo aí? Basta ali Cadê o garoto? Cadê o Eu? Eu? Não É a palma, é a palma É, bravo Mano, não derramar não É bom nele Matheus 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 Estou aqui que está aqui agora Dá um risquinho Dá um risquinho Aqui está jogando Aqui está jogando Olha o Luizinho! Já foi, tá jogando! Tá já? Ó, o nosso Ronaldo O nosso tá eliminado Vixe o caminho Vixe o caminho Vixe o caminho Vai pintar, isso aqui não vai pintar não Vai pintar Vai pintar na parede A coisa que o dinheiro é alto aí Viu lá Vai dar vontade Tá fera Vixe o caminho Vixe o caminho A bola foi pra lá, ele ia botar na boca Viu lá 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 Ele ia fora da sua Verde 3 a 10 levou? Levou 3 a 10 Caralho Viu lá Viu lá Viu lá Viu lá Eu não queria dormir pra mim Viu lá Viu lá A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Isso aí não é para matar, não é para cortar para trás. É a aula do canal, fala aí, vamos deixar o like lá no canal do Cade Luz. Conta o nome aí, Matheus aí, 13 anos, 13 anos aí, é o nosso futuro da sinuca, 13 anos, aqui tem 12, a Natasha aí, fedorenta, só a revelação aí, revelação da sinuca aí, deu aula lá, hein? Ah, é, Gabá, perdeu, né? Fedorenta. Olha lá, Fedorenta ficou só estima.